Bom dia, boa tarde, boa noite, pra todos vocês assistirem esse vídeo. Pra aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Elianderson Coelho, sou produtor rural, técnico agropecuária, estudante de direito e batalhador como todo nordestino. Estamos aqui hoje, mostrando aqui, estou cortando minha palma, já fiz outros vídeos e hoje eu vou mostrar. Bom, o país está muito difícil da gente sobreviver se a gente não tiver como baratear o custo de produção. Porque ração está num preço absurdo, não tem que consiga comprar, está exorbitante, não tem capacidade do pequeno produtor de estar sobrevendo desse jeito não. Se não fosse isso aqui, sou realista, se não fosse isso aqui, eu estava alinhado. Porque isso aqui tem me ajudado bastante, todo dia, dando para os animais, para os caprinhos, para o ovinho, para o bovino, para o suíno. Isso aqui mesmo é para o suíno. Todo dia eu coloco uma carrada dessa aqui. E essa variedade aqui, principalmente, a orelha do elefante mexicana não tem igual não. Tem muita gente, ah Elianderson, vamos plantar doce, miúda, mão de moça, não sei o que. Porque, rapaz, eu sei plantar, você pode plantar o que você quiser, né? Cada um tem um livre-arbítrio para fazer o que quiser. Mas eu recomendo plantar essa aqui, orelha de elefante mexicana. E a segunda que o cara ainda pode plantar aqui em nossa região, que não tem coxoneira do carmin, é a orelha de onça gigante. Mas a palma é essa daqui, não tem aguentado aqui, graças a Deus resistido. Eu vou cortando. Eu tenho cortado bastante aqui. E tem mais de dois meses que eu vou ter um vídeo no YouTube. E eu venho cortando já aqui nessa propriedade, nessa área aqui. Eu sei com uma parte da folha aí, mas acho que foi o clima. Não tem essa de clima, estou esquentando, esfriando. Aqui, olha, aqui eu venho cortando, olha como é que já está. Eu já comecei a enrigar elas. Ela já está começando a crescer. Essa palma aqui mesmo tem dois anos que eu plantei ela e eu nunca cortei. Então, ela é a primeiro corte. Olha só, eles já fecharam. Viu até uma malva no meio, mas não tem como mexer. Agora que eu vou cortando, vou limpando. Vou organizar ela toda para dar uma estercada. E arrochar a água. Muita gente ali, antes de irrigação, faz com quantos dias? Meu amigo, se você puder fazer duas vezes por semana em palma, pode fazer. Duas horas de água toda semana. Que aí você vai ver sua palma desenvolver aqui. É cortando, enrigando e ela crescendo. Se for essa dia, não tem outra palma não. A palma que eu recomendo é essa daqui. Muita gente, ah, ela tem uns espinhos. Tem, toda palma tem. Você vê que tem uns espinhos bem miudinhos. Na panela. Deixa ela focar aí, ó. Mas eu trabalho com luva. Luva de couro. E o correto para dar para os animais é ela, assim, gorda, enrigada. Dando gorda, minha amiga. Não tem espinho para os animais, não tem problema. Graças a Deus, esse ano ainda deu um inverno grosso agora, um mês atrás. Deu uma ajudada e fora a irrigação que eu venho fazendo nela. Aqui, ó. Aqui eu tenho duas fitas nessa área, mas não precisa não. Com uma fita só, você resolve o problema. Você basta só botar uma fita. O certo é enrigar toda semana. Se você enrigar pelo menos uma vez por semana, você vai ter um desenvolvimento de sua palma. Duas é o excelente. É o top de linha. Você vê aí, ó. A brolhação dessa palma. Olha como é que tá, ó. Você fazendo duas. Você tendo a água disponível. É meio poço artesiano. Você desenvolve 100% de sua palma e você não vai faltar o alimento dos seus animais. Esse ano, graças a Deus, eu tenho... Eu nunca parei, nem na época do verde e nem agora no período da seca, de dar palma aos meus animais. É o ano todo cortando. E eu pretendo plantar mais. Se quiser, eu quero... Pô, daqui para o ano que vem, eu quero plantar mais 100 mil raquetes. E dessas duas variedades aqui. Essa aqui é a orelha de... De onça. Gigante. Palma muito boa. Espetacular. Na região, recomendo ela na região que não tiver coxonilha do carminho. Só tem essa coxonilhazinha de casca, você pulveriza. Aí você não tem problema, não. Agora, se tiver coxonilha do carminho, ela não tem resistência, não. Agora, é uma palma muito boa, muito palatável. Os animais gostam bastante. Ela, quando está bem gorda, como pode se dizer, quando eu enrigo bastante, ou então chove. Ela pesa tanto que quebra as galhas. Aqui, eu coloquei um esterco, mas não tive tempo de espalhar ainda. Aqui, eu vou espalhar no meio da linha. Que aí o sistema radicular já está desse tamanho, já está formado, já está cruzada a área. Aqui, olha. A diferença. Aqui é uma raqueta, uma raqueta que vem no meio da palma comum. Daquela palma antiga que meu avô, meu bisavô plantava. E eu sempre, eu ainda tenho umas plantas dela ali, tenho 8 mil raquetes dela plantadas ainda. E é uma palma assim, que eu gosto de trabalhar. Ela não tem resistência à coxonilha, mas a gente vai se mantendo aí. Mas você vê, olha, como ela está assadinha junto com a outra. Aqui, olha. Você vê o formato da folha é diferente da orelha de onça. Arredondada. Folha arredonda, a orelha de elefante. Já tem essa diferença aqui, olha. Mas, eu recomendo para todo produtor, plantar palma. Porque se não fosse a palma, para mim, eu já tinha parado de criar. Porque não tem condição não, rapaz. O custo é muito alto. A ração está cara demais. Está inviável. Então, se não fosse a palma, eu estou vendo muita gente aí vendendo os animais. Vendendo tudo que tem, os animais todos. Porque não tem o que dar. Eu venho me preparando já há uns 4 anos. Eu venho plantando palma. É, 4. 5 anos eu venho plantando palma já aqui na região. Comecei com a realidade com 3 raquetes. E aí fui aumentando, aumentando. E hoje eu tenho um volume grande. Graças a Deus. E a tendência é só aumentar. Valeu, meu povo. E aí E aí E aí Obrigado.